Oitava rodada do Campeonato Paulista, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Palmeiras 1, Americana 0, num primeiro tempo onde tivemos poucas chances de gol e o volante Márcio Araújo foi quem quase abriu o placar. Bom, aqui conosco o Márcio Araújo, Marcelo, o Palmeiras hoje foi claramente superior, né? Você acha que o placar foi justo, assim, um a zero apertado, né? Hoje a gente não criou tanto, né? A gente teve um domínio de jogo, mais pela equipe americana, muito mais a defesa, só saíram os contra-ataques, mas quando a gente está bem encostado, talvez não tenha dado tantas oportunidades, mas também não tem criado tantas chances, mas graças a Deus o Pé foi feliz no chute fora da área que nos deu. No primeiro tempo, uma das principais jogadas de Palmeiras foi a de você ali, né? Conta, como foi aquela jogada que você deixou meio time para trás, né? A jogada é característica, né? Eu gosto de, principalmente, sair de trás com a bola e fui abrir, não consegui levar, infelizmente o chute não foi dos melhores, eu não ia ter finalizado o melhor que eu pedi. O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo, buscou o gol que acabou saindo nos pés do Kleber, um chute de fora da área que balançou a rede aí do adversário. Ele que, né, mais uma vez esteve sozinho aqui no campo de ataque, isso prova que realmente o Palmeiras está precisando de um camisa 9. Com essa vitória, o Palmeiras reassumiu a liderança do campeonato com 19 pontos e, após o jogo, o zagueiro Danilo e o estreante Chico falaram com o Fãs Esportes. Danilo, o Palmeiras tomou apenas três gols nesse campeonato, qual que é a chave dessa zaga, cara? Acho que o melhor ter de todo o elenco, a marcação, principalmente no meio de campo, o pessoal da frente dando o primeiro combate, né, o entrosamento. Acho que tudo isso é válido, mas a gente sabe que o principal objetivo nosso é a classificação das primeiras colocações. Chico, o que você contasse pra gente? Como é que foi a sua estreia pelo Palmeiras? O que você achou? Foi bom, o importante é vencer, entrei pouco tempo, adaptando ainda a forma física, né, que não estava ideal, mas ficou uma intrusão do Kaique. Hoje já deu pra sentir um pouco do gosto de vestir camisa do Palmeiras e espero crescer cada vez mais pra poder ajudar essa equipe do Palmeiras pro seu título. E agora a liderança do campeonato, né, Chico? Ah, com certeza, é o nosso objetivo hoje. A gente viu o jogo do Santos, sabia que um tropeço deixaria nós em segundo lugar, então essa foi a nossa tônica, bater nessa peca que se ganhasse a ser o primeiro que dá tranquilidade pra atrapalhar a senhora. E o goleiro Deola, que pouco trabalho teve hoje, essa é a grande verdade. Ficou meio incomodado aí com a pergunta que eu fiz, mas, como sempre, foi muito simpático aí com a nossa equipe. Vamos ver o que ele falou do jogo de hoje. Felipe Escolar, participando da entrevista coletiva, eu já estou me posicionando aqui na zona de vista pra ver o Deola, que foi o goleiro do Palmeiras hoje aqui no estádio, ou pra Caipu? Então você viu que eu defendi, que eu fiz algumas defesas, sim. Mas, é importante é isso, a equipe está sempre bem postada e isso está ajudando nos jogos. Essa falta de ritmo está te atrapalhando? Não, não, porque eu não estou com falta de ritmo. Eu já venho jogando, foi a minha quinta partida, teve sete partidas no campeonato e eu joguei cinco. Então, na verdade, falta de ritmo eu não estou tendo. Então, toda vez que eu estou entrando, estou tentando dar o meu máximo, porque eu tenho que representar uma equipe de tradição e um goleiro também que é renomado e é ídolo de toda a torcida. O atacante Patrick, do Palmeiras, falou sobre a chance que Filipão deu a ele de entrar como titular no jogo de hoje. Bom, Patrick, depois de alguns jogos, alguns gols aí que você fez no começo, a oportunidade de sair como titular da equipe, como é que foi aí, fez o perigo? Foi bom, né, a gente está a titular aí, com a ausência do Diney, que ele machucou, está há uns três meses fora aí, agora é da sequência aí, do trabalho. E como foi uma vitória como essa, a confiança para a equipe continuar aí como líder do Correio? É, nós estávamos vindo bem, a derrota do Corinthians atrapalhou um pouco, mas nós levantamos a cabeça, sabemos que tinha outro jogo difícil, e conseguimos os três pontos hoje. E essa foi a cobertura do Fans Sports, aqui no jogo entre Palmeiras 1 e Americana 0. Obrigado a todos que estão nos assistindo, valeu galera, tchau!